De volta com mais um vídeo de notícias aqui no nosso canal com imagens de Justin Bieber que mudou o seu visual, Justin cortou seu cabelo, vocês estão vendo imagens aí, Hailey sentada ao lado de Justin durante o momento que ele estava neste salão em Nova York, vocês estão vendo as imagens, olha só nesta foto Justin lá atrás cortando o seu cabelo. Na hora que Justin e Hailey deixaram o local, tinha muitos fãs na porta, fotógrafos, veja só como foi. Pois é, tinha muita gente na porta, vocês estão vendo imagens aí do Justin cortando o seu cabelo e eu achei que ele estava um pouco abatido, talvez pelos acontecimentos do dia anterior que a gente não sabe exatamente o que foi, Mas vocês viram no nosso vídeo anterior que Justin e Hailey aparentemente não tiveram um dia bom no dia anterior, nós vamos falar mais disso ao longo deste vídeo, mas vocês estão vendo aí imagens do Justin e da Hailey deixando o salão E eu realmente achei que Justin estava com uma expressão um pouco abatido, mas estava sorrindo aí para os fãs que aguardavam na porta, olha só aí o novo penteado, o novo corte de Justin Bieber e o cabelo ainda grande, mas mais curto. Antes estava sim, essas imagens aí do Justin deixando o apartamento aí ao lado da Hailey, o cabelo do Justin estava um pouco maior, eu acho que consideravelmente maior do que está agora. Justin parou, tirou foto com fãs na porta do apartamento, vocês estão vendo imagens aí, essas imagens já é aparentemente depois do corte de cabelo, Onde Justin e Hailey foram até uma lanchonete, Justin tirou foto ao lado de fãs, como vocês estão vendo aí nas imagens, essas novas imagens vêm de certa forma para tranquilizar os fãs, porque as imagens do dia anterior não foram nada legais, Justin e Hailey não pareciam estar bem, está aí reportagem do site do Daily Mail, E vocês estão vendo novas imagens do momento que Justin estava com a Hailey nesse restaurante no dia anterior, e olha só essa imagem aí do Justin levantado com a camisa no rosto e o olhar um pouco perdido, E está aí imagens que o site Daily Mail até comentou dizendo que o Justin estava enxugando lágrimas com a sua camisa, está aí imagens, e essas imagens deles deixando o restaurante, Realmente eu achei que são imagens que estavam aparentando que eles realmente não estariam bem, o site do Entertainment Tonight noticiou dizendo que Justin estava visivelmente angustiado e que Hailey o confortava, Mas disse que recentemente uma fonte disse ao site que Justin, abre aspas, nunca esteve mais feliz, a fonte continua dizendo, abre aspas, Justin está em um momento muito bom, e ele tem dito a amigos que ele nunca esteve tão certo a respeito de uma mulher em sua vida, Justin está muito apaixonado por Hailey, são palavras da fonte do Entertainment Tonight, já sobre o possível motivo que teria deixado Justin e Hailey no estado que vimos nas fotos do dia anterior, Uma fonte próxima de Justin disse ao site Hollywood Life que, abre aspas, Eles estão sendo bastante privados sobre com o que eles estão lidando no momento, não estão se abrindo para muitos, Mas Justin está feliz que ele tem Hailey e ela está feliz que ele está lá também, então ambos tem um ombro para chorar, Justin e Hailey compartilham tudo um com o outro e eles se apoiam em momentos difíceis, a fonte continua dizendo o seguinte, abre aspas, Mas ele não está se abrindo para ninguém além de Hailey nesse momento, e tudo o que ele irá dizer é que eles estão passando por algumas coisas, Mas além disso, ele está como um cofre, Hailey o faz se sentir totalmente seguro para se abrir e demonstrar suas emoções, Ele nunca esteve tão aberto emocionalmente com ninguém em sua vida, nem com Selena, ele era tão próximo assim, São palavras da fonte ao site Hollywood Life. Fãs estão especulando na internet, muitos fãs estão certos de que Justin teria tido uma crise de ansiedade, Fãs estão dizendo isso porque, segundo informações de fãs, Justin já teria tido alguns problemas com ansiedade no passado, E porque o Justin tem recentemente andado com este cubo aí na mão, que é aquele dado que monta as cores, E, segundo fãs, seria para se livrar de momentos de ansiedade. Então, fãs estão certos que Justin teria tido uma crise de ansiedade. Analisando as imagens, eu acho que a percepção que muita gente teve é que realmente teria sido algo que aconteceu de repente, Não dá para saber o que exatamente foi. Poderia ter sido uma notícia ruim, poderia ter sido algum problema familiar, Poderia ter sido uma crise de ansiedade, como muitos fãs estão dizendo, Mas, eu acho que os fãs também concordam que, aparentemente, não se trata de nada, Ou algum problema relacionado ao relacionamento de Justin e Hailey, Que, pelo que a gente viu nas imagens, inclusive, dessas imagens recentes que vocês estão vendo aí, Os dois, aparentemente, estão muito bem e as coisas parecem estar melhores agora. Vocês estão vendo imagens aí do Justin e da Hailey fotografados aí no carro, Aparentemente, indo embora para casa, inclusive, tem esse vídeo aí, olha só, Que, aparentemente, é Justin e Hailey chegando no apartamento. E, do lado de fora, Justin teve um momento bastante especial com fãs que estavam no local, Justin tirou foto ao lado de fãs, vocês estão vendo as imagens aí, E ele bateu um papo com os fãs, conversou com os fãs, E o Justin disse o seguinte, vocês verão no vídeo aí a seguir, O Justin está conversando com os fãs aí, olha só, O Justin está agradecendo os fãs pela atenção, Ele disse assim, tem momentos que é meio difícil, porque é muita gente, E ele diz assim, eu entro no carro, às vezes, não é por causa de vocês, Não tem nada a ver com vocês, é porque eu tenho que seguir a minha vida, Eu tenho minhas coisas para fazer. Ele estava se desculpando com os fãs de muitas vezes, Ele não poder dar atenção, mas ele agradece o carinho, Os fãs também dizem aí que entendem, e ele agradece os fãs. Vale lembrar dessa reportagem de maio de 2016, Onde, segundo a reportagem do site TMZ, O Justin teria dito que ele não iria tirar mais fotos com fãs, mais selfies, Inclusive, ele ficou um bom tempo sem tirar foto com fãs. Segundo a reportagem do TMZ, O Justin disse que ele se sentia um animal no zoológico, E que ele queria ser capaz de manter a sua sanidade, E aí, ele parou de tirar fotos durante um bom tempo, Mas vocês sabem que Justin voltou a tirar fotos. Na época, o TMZ disse até que o Justin parecia estar em crise. Agora, Justin retomou as fotos com fãs, E pelo que a gente vê no vídeo, ele tem conseguido equilibrar muito bem esses momentos. Tem momento que ele diz, Agora chega, eu tenho que seguir com a minha vida, E não tira foto com as pessoas que estão aguardando, Porque, simplesmente, ele não pode atender todo mundo. Mas ele tem atendido o máximo de pessoas que ele tem conseguido. E não é só o Justin, não. Ele e a Hayley são muito solícitos com fãs, Sempre estão tirando foto com fãs. Quem acompanha os vídeos aqui no nosso canal, Sabe muito bem quantos fãs têm ficado alegres diariamente, Com as fotos que eles têm conseguido, Ao lado de Justin Bieber e Hayley Baldwin. Gente, até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal. Se inscreva no nosso canal para mais notícias dos famosos, É claro, para mais notícias do Justin e da Hayley. Assista aos vídeos anteriores aqui do nosso canal, Caso vocês ainda não tenham assistido. Essa é a minha recomendação. E sigam o nosso canal em nossas novas redes sociais. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.